Todo mundo sabe que praticar atividade física é muito importante, né? Mas você se preocupa também com os profissionais que você escolhe para a sua orientação na sua atividade física? O Conselho Regional de Educação Física está fiscalizando os profissionais que atuam nas praias e alguns estão trabalhando de forma irregular de acordo com o Conselho. Veja aí. Desde o início dessa semana, os fiscais do Conselho Regional de Educação Física da região Pernambuco estão percorrendo o litoral para coibir o exercício ilegal da profissão e orientar os usuários desse serviço. A Operação Praia Legal passou nas praias de Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e hoje esteve na Orla de Boa Viagem, no Recife. São abordados os que estão comandando treinos funcionais e outras atividades e eles devem apresentar a Cédula de Identidade Profissional, que comprova o registro no Conselho Regional. Eu acho certo, correto, porque assim, tem muitos profissionais que exercem a função sem ter o CREF, sem ser aptos e acaba que prejudica o aluno e prejudica a nossa categoria, porque causa lesão aos alunos e faz com que a gente seja visto como mais profissionais. Rui Neto comanda um grupo de treino funcional há quase 10 anos na praia e falou da importância da atividade ser orientada por um profissional. Principalmente em espaços mais informais, como a praia, praças, que possibilitam de você trazer apenas o material, o risco de fazer atividade física da forma indevida, com movimentos errados, situações erradas que podem provocar lesões ou algo até mais grave. E não só fiz os meus exames necessários, coração, fiz tudo, como também procurei saber, me informar. Tem uma formação, já está dizendo tudo. Você não vai arriscar a saúde, você vai dizer quais são os problemas que você encontra físicos para você poder fazer determinadas atividades. E tudo isso só um profissional que pode ajudar você. Os alunos devem mesmo ter essa preocupação na hora de entregar o próprio corpo para as atividades físicas. Para contratar Jamile como personal trainer, essa advogada buscou informações. Fundamental, né? Pela saúde, até porque se você não fizer com um profissional formado, que está registrado, você corre o risco de, em vez de conquistar a saúde que você está procurando, ficar com alguma sequela. É muito importante, muito importante, porque infelizmente acontece. E aí acaba querendo não trazendo o público que poderia ser nosso, para alguém que não é formado, que pode se machucar, pode lesionar. Em Pernambuco, há mais de 17 mil profissionais de educação física registrados no Conselho Regional. E quase 15 mil estão atuando na profissão. Em cinco dias de fiscalização, pessoas foram encontradas trabalhando de forma irregular e vão responder por exercício ilegal da profissão. Durante esse período, nós fiscalizamos 38 atividades, entre treinamento funcional, vôlei de praia e 39 profissionais de educação física, todos eles regulares. Encontramos oito estudantes, quatro deles não estavam atuando de maneira regular e foram notificados por exercício ilegal da profissão. Essa pessoa é notificada e é encaminhada, seus dados, para fazer boletim de ocorrência, já que exercício ilegal da profissão é uma contravenção penal. São atividades de alta intensidade, onde aquela pessoa que não é habilitada não tem o preparo técnico, científico, mecânico, para atuar com o corpo e com a vida daquele aluno. Então, o principal risco é a lesão. A gente também tem risco de mal súbito, de queda de pressão, de aumento de pressão. Ficam aí as dicas e a orientação para que você procure um profissional habilitado, para que possa lhe orientar na prática de exercícios físicos.